Bebê, onde a gente vai? Ver as estrelas! Ver as estrelas! Muito bom! Olha, prende pra estrelas! Você tá animado, né? Tá muito animado. Acho que eu não lembro de te ver tão animado pra fazer alguma coisa. O horário é às 10 da noite, porque agora são 9 e meia e ainda tá claro. Então, muitas das coisas da programação no verão aqui acontecem muito tarde por conta disso. Só com flash, né, bebê? Pra conseguir te ver. Senão eu não consigo. Vou filmar tudo no escuro. O lugar que nós levamos o Bernardo se chama Casa de Ciências de Braga. É o Planetário. Eu não conheci esse lugar. Ele fica muito próximo da Universidade do Minho, aqui na cidade de Braga. Quem nos indicou este lugar foi a professora do Bernardo no Jardim. Porque o Bernardo, ele é fascinado por planetas. Muitas das crianças nessa idade, né, tem esse fascínio e essa curiosidade toda pelo sistema solar, pelos planetas. O Bernardo, ele não é diferente. Ele gosta muito. Acho que é uma das coisas que ele mais assiste, né? Acho que eu já mencionei outras vezes. O B, ele não gosta muito, assim, de desenhos. Não é o que chama a atenção dele. Mas coisas de dinossauro que a fase ainda permanece, né? Os dinossauros já vêm de um tempo aí. E planetas é uma coisa, assim, que ele fica, se eu permitir, ele fica horas assistindo. Então, ele gosta muito, tá na fase de conhecer, sabe como funciona, sabe o nome de tudo. É muito legal, assim, não só do nosso sistema solar, mas de outros. Ele conhece as coisas, sabe como funciona. Ele me pediu pra gente construir um sistema solar em casa, assim, com material resclado. Porque muitos dos vídeos que vai aparecendo, né, incluem também esses vídeos onde a pessoa constrói ali o sistema solar em casa. E ele pediu pra fazer. E aí eu fiz com ele. A gente construiu um sistema solar, assim, com um prato de papel. E fizemos todos os planetas ali do sistema solar. E aí ele levou pro jardim isso. E aí foi onde a professora começou a ver o interesse dele pelo tema, né, pelo assunto. E aí um dia eu conversei com ela e ela disse, olha, é interessante que vocês levassem o Bernardo no planetário, porque lá tem sempre muitas atividades, né, é aberto ao público, eles recebem as pessoas. Inclusive eles levavam antes as crianças do jardim lá também. Mas depois da pandemia ela disse que eles acabaram não se informando como é que estavam as visitas, né, e acabaram não levando mais as crianças. E aí eu entrei no site deles, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Vi que realmente tem muitas atividades e tinha uma atividade que me chamou muita atenção, que era a observação astronômica. eu falei, André, a gente precisa levar o Bernardo nessa observação. E o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre uma observação astronômica que fizemos na cidade de Braga. Gente, foi assim, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas a intenção era levar o Bernardo e fazer com que ele ficasse muito feliz. Mas saímos os três de lá bobos, assim, de tão divertido que foi este evento. Funciona assim, você entra no site da Casa de Ciência de Braga, lá você vê a agenda, vê qual é o evento que você quer participar. Manda um e-mail pra eles pra fazer a inscrição. A maioria dos eventos, se eu não me engano, é gratuito, acho que deve ter um ou outro que cobra-se algum valor, mas não é um valor alto. Este da observação astronômica é gratuito, mas tem limitação, né, de pessoas. O espaço deles, assim, não é muito grande e também porque são dois... também porque são dois telescópios, então não dá pra eles receberem muitas pessoas ao mesmo tempo. Mandei o e-mail, fiz a nossa inscrição pra nós três e aí nós fomos. Como eu disse aí no início do vídeo, é à noite, tem que ser à noite pra gente conseguir observar melhor tudo. Então eu não consegui filmar muita coisa lá, na verdade, quase nada, né, porque, assim, era um escuro absoluto, só tinha realmente as luzes de alguns postes que tinha numa rua na lateral. Eu filmei o Bernard por alguns segundos, assim, só com flash, mas nem estava perto de começar o evento, eles estavam aguardando. Mas quando começou o evento, algumas outras pessoas acenderam o flash de celular e eles pediram pra apagar porque realmente atrapalha a observação. Então, gente, peço desculpas, mas não dava pra filmar mesmo nada do ambiente ali pra eu mostrar pra vocês. Mas fica, assim, na parte do gramado, na parte de fora da casa onde funciona, a Casa de Ciências, eles colocam os telescópios ali e a gente consegue fazer essa observação, faz ali num grupo. Tinha por volta de umas 30 pessoas, mais ou menos, tá, nessa observação. Não sei se esse é o número limite, mas eu achei que já tinha bastante gente, inclusive, pro espaço, né, pra estrutura que tem ali. Ó, tá super escuro aqui. Eu não vou conseguir fazer umas imagens porque eu não vou ligar o flash na cara das pessoas, mas o André baixou uma aplicação que a gente consegue ver exatamente onde estão, né, os planetas e as estrelas, enfim, tudo mais. E agora são... Que horas? 21h53. Agora 21h53. Por volta da meia-noite a gente vai conseguir ver Saturno. E aqui diz exatamente a posição que ele tá. Então, assim, ó, ele vai subir ali e aí a gente vai conseguir visualizar ele ali no telescópio. É muito legal, gente. A aplicação ali que a gente tava usando pra ver a posição era uma aplicação que o André baixou normal. Mas essa aqui que a gente trouxe o iPad, quando você faz a inscrição eles mesmos pedem pra baixar porque tem dois telescópios e um deles é digital. E no digital a gente consegue ver toda a imagem que ele mostrar lá vai ser reproduzida na aplicação. E aí a gente trouxe o iPad pro Bernardo conseguir ver melhor. Funciona dessa forma. São dois telescópios. Um é óptico. O normal, o mais famoso que todo mundo conhece, né, que a gente tem como referência de observação na astronômica e tal. Só que eu nunca tinha tido contato. Eu acho que não é uma coisa fácil pra gente, né, pra todo mundo ter contato com um telescópio assim tão potente, tão poderoso. e aí pra observação nesse ele tinha um aluno da Universidade do Minho eram dois alunos e um professor que estavam responsáveis, né, pela observação. O aluno, ele captava as imagens, posicionava ali o aparelho e a gente fazia uma fila e aí cada um tinha o seu tempo pra ir ali e observar. O Bernard, gente, ele ficou assim fascinadíssimo. Eu queria muito, muito ter gravado aquele momento até pra gente, assim, sabe? Pra gente ficar como lembrança daquilo pra poder mostrar pra ele mais tarde, assim, só que realmente é um negócio que vai ter que ficar nas nossas memórias. Não tinha como gravar. Era um breu, assim, não tem como. Eu liguei o celular várias vezes e nunca aparecia nada na imagem porque realmente tava muito escuro. O outro telescópio, ele é digital e como eu mencionei, todas as imagens que ele pegava automaticamente ia pros telemóveis ou pros iPads, né, pra todos os dispositivos que estavam conectados a ele. Ele tem uma limitação de dez dispositivos. Chegou um momento que o professor tava muito brabo porque tinham muitas pessoas ligadas, né, nesse telescópio e aí atrapalha muito o funcionamento dele, né? E ele até pediu pra que algumas pessoas se desconectassem. Então, depois ele explicou pra gente, a gente ficou até muito tarde lá, ele explicou pra nós que ele tem uma limitação de dez, parece ser, dez dispositivos pra se conectar no Wi-Fi desse telescópio. Ele tem um Wi-Fi próprio e aí ele distribui as imagens. Então, ele capta essa imagem no espaço e automaticamente você vê essa imagem no seu telemóvel ou no seu iPad ou enfim, no seu dispositivo. O Bernardo tava super animado e a gente parecia criança pequena, assim, entendeu? Porque eu não sei nem explicar, assim, que foi realmente muito divertido passar por essa experiência. Eu não imaginava que isso pudesse ser tão legal. Acho que é interessante, é um tema que chama a nossa atenção, assim, o André também gosta bastante disso, mas a gente não tinha noção, assim, de tão divertido que pode ser esse tipo de evento. A parte legal, né, a vantagem desse telescópio digital é que a gente pode tirar as fotografias, né? Você tá ali no seu dispositivo, você faz uma foto, a própria aplicação permite que você faça uma foto e baixa essa imagem pra você. Então, eu até vou deixar aí rolando pra vocês verem também as imagens que a gente fez, tudo que a gente observou aí. Na verdade, as imagens que a gente fez nesse telescópio digital eram sempre do espaço mesmo. Que eram as estrelas, a tal da nebulosa, entendeu? Eu não sou uma especialista no assunto. Eles explicam tudo, eles explicam tudo mesmo. Então, pode ir sem medo porque você vai entender, mesmo que depois você não vá saber explicar pra outra pessoa, como eu, mas na hora você vai entender. Então, eles explicam tudo. Isso é muito divertido, muito interessante. Eles têm um laser poderosíssimo que ele aponta pro céu lá e explica certinho as constelações. Ele fala da ursa maior, ele mostra pra gente, mostra a estrela polar, que é por onde os navegadores se guiavam antigamente. Então, tem todo um contexto ali, sabe? Não é só chegar lá, olhar no telescópio e ver a imagem. Tem todo um contexto e toda uma estrutura pra este evento mesmo. Enquanto que o telescópio óptico, ele tem toda a emoção de você olhar ali, botar o seu olhinho lá e ver. E a emoção maior foi quando a gente conseguiu ver Saturno. Tinha dois planetas que ficariam visíveis nessa noite e era Saturno e Júpiter. Porque tudo depende, né? Uma observação astronômica depende da sua localização na Terra, depende se o céu tá colaborando pra isso, se tem muita nuvem, se não tem, como é que tá o clima. Então, tem toda uma série de fatores que não é um fator só humano, né? Pra conseguir fazer essas visualizações. Então, a gente esperou um pouquinho porque o Saturno ia aparecer por volta da meia-noite, onze, alguma coisa. E ele ficou bem em cima assim do bom Jesus. E a gente conseguiu ver ele inclusive a vista lá de cima do planetário do bom Jesus e do Sameiro é espetacular. É muito bonita, muito bonita. A câmera não consegue mostrar a beleza que é a vista daquele lugar à noite. Recomendo ir até lá só pra ver Braga à noite e ter a vista do Sameiro e do bom Jesus porque é espetacular. Não tem outra palavra, é muito bonito. E aí a gente conseguiu ver Saturno. O B, ele explicando, ele não tá em casa agora, mas ele explicando é muito engraçado. que ele fala eu vi Saturn, Saturn tava assim. Porque ele fala alguns planetas em inglês, né? Tem algumas palavras que ele ainda puxa, dá muito mais prioridade pro inglês ainda. E ele fala que tava assim, né? Tava de lado assim. Gente, é muito emocionante, é muito legal. A gente veio assim, ó, pra casa tão em êxtase de ter passado por essa experiência que eu repito, não imaginava que sentiria tudo que a gente sentiu. Então a gente viu Saturno e Bernardo queria muito ver Júpiter, mas Júpiter ia aparecer depois da uma da manhã e era uma quinta-feira e aí ele precisava acordar no dia pra ir pra escola, né? Então a gente não viu Júpiter por conta disso, porque a gente veio embora antes. Inclusive, quando a gente tava vendo Saturno, muita gente já tinha ido embora, tá? Muita gente não esperou. Tinha bastante criança, mas também tinha bastante adultos lá, assim, sem crianças. Então as pessoas que estavam com crianças foram indo embora mais cedo. E aí acabaram que não viram Saturno. mas, assim, eu achei que valeu muito a pena esperar e ficar até um pouquinho mais tarde. Vamos pra casa, porque já é meia-noite agora. Tem um alemão ali muito cansado, ó, tá emburrado. Com muito sono. Ele tá brabo, na verdade, porque ele não queria ir embora. Ele queria ver Júpiter ainda, mas Júpiter vai demorar um pouquinho mais pra aparecer. E não tem como esperar, assim, é muito tarde, né? Mas no próximo mês, em agosto, vai ter mais observações. E aí ele tá de férias, aí é mais tranquilo. Então a gente vai trazer ele novamente, assim. Mas ele adorou. Conseguimos ver Saturno, que a gente já ficou muito feliz porque a gente conseguiu ver um planeta maravilhoso. Daí tem satélites, vimos a estação espacial agora passando por último pela informação. Essa estação espacial que passou tinham seis astronautas lá, né? E a gente conseguiu ver e algumas outras imagens. Mas amanhã em casa eu falo um pouquinho melhor como é que funciona isso e mostro as imagens que a gente conseguiu fazer a captura ali pra vocês também. O vídeo de hoje foi esse, gente. Eu queria muito dividir essa experiência com vocês. e eu fiquei muito feliz de ter dado certo, de eu ter feito qualquer imagem que fosse. Só de eu estar aqui e passar isso tudo que a gente viveu pra vocês, eu já fico muito feliz, muito satisfeita, assim. Por mais que a gente não tenha conseguido demonstrar isso por imagens. Mas também, assim, é legal porque gera um interesse, uma curiosidade. Se vocês estiverem por aqui, me deixaram já no meu Instagram. Se você não me segue, me segue lá, me acompanha. Porque quem me segue lá já sabia dessa história. Me avisaram que no Porto também tem, também tem um planetário, também é muito legal, também tem várias atividades. Vou até pesquisar sobre isso pra ver se nas férias do Bernardo agora, no mês de agosto, eu consigo fazer algumas coisas diferentes com ele. Se não é possível pra você vir em Braga, pesquise na sua cidade, sabe? Às vezes as próprias universidades oferecem esse tipo de atividade pra comunidade, né? Uma das maiores universidades da minha cidade, a Univille, eles faziam muita atividade pra envolver a comunidade, sabe? Até porque os próprios universitários, os alunos, eles precisam ter essa experiência antes de ir pro mercado, né? Antes de ir pro campo mesmo de trabalho. Então, incluem muita comunidade nisso, nessas experiências. Procure aí na sua cidade, sabe? Ou numa cidade próxima, na cidade vizinha, enfim. Se você não consegue ter esse tipo de atividade e levar o seu filho, ou vá você também, mesmo que você não tenha filho, né? Entendeu? Ou seus netos, ou seus sobrinhos. Mas vá, porque é muito legal, é muito divertido. Um beijo no coração de vocês. e até o próximo vídeo. Tchau!